Bora lá galera, pra mais uma atualização do Yuzu sem enrolação, já capricha nesse like, se inscreva aí quem não for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo e torna membro a partir de 99 também que você me ajudar, vamos jogar aqui o nosso Divinity 2, Original Sin, o San, a Divinity Edition, é uma versão aqui que eu gosto demais desse jogo, eu não sei se vai dar pra fazer uma gameplay bem caprichada tá galera, porque esse jogo aqui tem um início né, bem grande, mas a gente vai ver se a gente consegue fazer uma gameplayzinha legalzinha pra vocês, o load dele fica um pouquinho demorado tá, chega a travar um pouquinho, mas ele inicia, vindo aqui pra parte de edição de personagem né, a gente tá criando nosso personagem, vamos ver até onde que o jogo vai ser funcional pra gente, a idealização não tá perfeita, mas já é indício que o jogo tá iniciando né pessoal, bom pessoal, então aparentemente o nosso joguinho iniciou, isso é muito bom, que entra aqui nos jogos que estão jogáveis né, que dá pra gente iniciar aqui a nossa gameplay, vamos dar uma giradinha, quem gosta de RPG, bem bacana esse jogo hein galera, compensa você testar aí, vamos ver só se ele vai manter a taxa de quadros aceitável pra gente, estamos jogando aqui com a revisão, aqui vamos usar, a gente tá jogando com a revisão 16 tá, pegar aqui, mais que tem, pote, revisão 16, o drive turnip tá, na última versão do Yuzu lançada no momento, testando no Poco F5, faltou aqui um pouquinho mais de candelabro, faltou um pouquinho mais de FPS né galera, tá bem, tá bem, tá bem ruimzinho ainda né, só consigo abrir essa porta aqui, tem um cara aqui atrás não tem, quem que tá me atacando aqui, vamos ver, comecinho aqui a gente tem que achar nossa sala né, essa cela, sair dessa cela aqui, tem que achar essa chave aqui pra gente conseguir, abrir aquela porta, vamos dar uma vasculhada melhor aqui, pode ser que a gente deixou alguma coisa pra trás, o jogo realmente não tá rodando numa frequência boa, ideal, mas já é um jogo aí, a gente consegue subir aqui, olha dá pra subir, a gente consegue chegar numa nova etapa né, um jogo RPG bem legal, funcionando, bora aqui pro próximo jogo, Mario Kart 8, testando no drive turnip, revisão 16 tá, vamos ver como é que tá o teste aqui nessa nova atualização, olha, oxi, consegui pegar o turbo aqui, ele vai dar umas engasgadinhas mesmo, que é a primeira vez que eu tô, tive que dar uma formatadinha aqui no emulador, é bom de vez em quando você fazer isso, tá galera, pega seus saves aí, senão você vai perder tudo, eixi, isso aqui tem essa parte chata, até que tá rodando muito bem, hein, a atualizaçãozinha parece que tem uma melhoradinha assim, no Mario Kart, isso aqui o cara, chega em mim, vai, essa pista é muito bonita, esse dedinho nervoso aqui que desanima, eu achei, é a primeira vez que eu tô jogando aqui, aí ele vai dar umas engasgadinhas, mas depois ele reteniza numa boa, isso aqui é coisa, tem que ter um controle mesmo galera, não tem como, olha, agora pegou uma velocidade boa, hein, eixi, muito bom, o Mario Kart parece que deu uma melhoradinha, viu, tanto na parte gráfica, tô jogando aqui um X, e também no AMD Fidelity FX, gostei, tá, gostei, tá muito boa, tá compensando demais jogar nessa nova atualização, pra quem perguntou aí do Mario Kart, Pokémon Let's Go Eevee, é isso aí galera, vamos testar ele aqui, é a primeira vez que a gente testa esse jogo, lógico que ele e Pokémon Let's Go Pikachu, né, são aí os mesmos jogos, só trocando os Pokémons, estamos jogando aqui da mesma forma, tá, tentando pegar 30 quadros, no comecinho ele ficou legalzinho ali fora, até entre os 25, agora ele já começou a ficar um pouquinho mais, mais por volta ali dos 15, né, que é o que ele tá ficando mesmo, não entendo porque esse jogo realmente não roda a 30, tá, galera, não entendo o porquê disso, tá, e aqui fora, né, na Rota 1, né, qual cidade que é mesmo? Viridian, bom que são as cidades originais do anime, né, quem assistiu o anime aí, uma engasgadinha, mas depois ele volta aqui pros 20, ó, se ele caixa aqui até que tava bom, mas ele vai, volta, ai, sem querer o Kartatá me pegou, cara, vamos capturar esse cara aqui, tamo jogando a revisão, 16, tá, galera, 1x, AMD FidelityFX, aqui não tem segredo, tá, aqui fica 30 mesmo, toda vez que a gente testa aqui sempre fica 30, o negócio é só, ali no mapa ali, ali que manda, né, quando a gente sai ali fora, ali no cenário, pra gente ver o resto, tranquilo, ainda tamo no F5, ai, vamos ver se isso, aqui o Centro Pokémon, acho que ele tá em manutenção, equipe Rocket, dá mais uma voltinha aqui pelo cenário, vamos conversar com o nosso amigo, e eu acho que é isso aí, galera, vou deixar um vídeo por aqui então, então testei mais 3 joguinhos super legais pra você, tamo junto pessoal, um abraço, fica com Deus, e valeu!